Bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, temos aqui agora o comeback do TXT, que é um cover da música mais famosa da carreira do Dreamcatcher, Deja Vu. Oh Deja Vu, a Deja Vu. Desculpa, eu só queria brincar mesmo, mas bora lá gente, não é cover, é música original, é só o mesmo nome. Bora lá, let's go. Ah não, vamos ter que aumentar a legenda, senhoras e senhores. Como isso aqui tá em ultra-wide, a legenda fica menor, então a gente tem que aumentar. Banda, Deja Vu e DJ Juninho, Portugal. Depressão. Galera, eu acho que nós chegamos na era... Eu acho que nós chegamos na era Spring Day do TXT. Deja Vu e DJ Juninho, Portugal. Eu acho que nós chegamos na época do TXT. NÃO. ENCOURAÇÃO. ENCOURAÇÃO. Cara, a produção desse instrumental tá absurdo de bom, tá? Não, isso aqui não é Spring Day não Isso aqui tá mais pra Don't Wanna Cry e Thanks do Seventeen, né? E cara, por mais que a vibe melancólica da música seja melancólica demais pro meu gosto pessoal É impossível negar o quão bem produzido isso aqui tá... Tanto a música quanto o clipe, toda essa estética é absurda de linda, brother Boa noite, Hakiki! E aí E aí E aí E aí ORA! Mano, isso tá bem produzido demais Não é do meu gosto pessoal De querer ouvir no dia a dia Mas isso aqui Tá extremamente bem feito Mano, a dinâmica desse instrumental Tá ligado Os altos e baixos Tipo, as transições entre os momentos Mais intensos, mais melancólicos Tudo muito bem feito Seja no volume Seja na textura, nos cortes Nas pausas O clipe extremamente bem dirigido Brother Uh, esse final Não só esse final Mas tipo, a música no geral Brother Nossa senhora Por mais que não seja muito a minha cara Não é muito a minha vibe Eu vi muito isso aqui É muito melancólica pra esse lado Não tem como eu dizer que isso aqui tá mal feito Não, mano Ah Brother Produção, bicho Que produção Que altíssimo nível de produção Velho Eu acho que Como eu falei A música é melancólica demais pra mim Mas sabe quando você sente Que se você ouvir a música mais vezes Você vai acabar viciado É que a música vai tipo Quebrar Os padrões do seu gosto pessoal Eu tô sentindo que vai acontecer isso comigo Tá escutado no remix depois Quando tiver tempo Ok Bom saber que temos um remix Mano, eu gosto muito de ver os reacts da Caitlyn Tá ligado Eu gosto muito de ver os reacts da Caitlyn Então eu vou acabar vendo isso aqui E lembrando, tá gente Um grande exemplo que eu gosto de citar Com músicas melancólicas É justamente o Deja Vu do Dreamcatcher Tá Quando eu gravei o react Pra música pela primeira vez Eu também fiquei com aquele sentimento de Velho É melancólica demais pra mim É triste demais pra mim Queria que tivesse mais energia Que isso, que aquilo Reclamei Mas depois de tipo Um ano, dois anos A música entrou na minha cabeça E hoje é uma das minhas favoritas Do Dreamcatcher Cara É Tipo A música flerta Com Don't Wanna Cry Ela flerta com o Tank Mas ela ao mesmo tempo tem a sua própria identidade Eu tô impressionado com a qualidade do clipe O clipe é lindo É aquele tipo de música que por mais que eu não tenha feito uma conexão direta Com a música Por conta dessa melancolia Eu tô impressionado com o visual Eu tô encantado com o visual Sabe Tem clipe Tipo Tem música Que ela me conquista Pelo clipe Porque o clipe é tão bonito Que eu vou querer rever o clipe de novo Depois de tanto ver a música Eu acabo gostando Tem música Que o que me conquista É a coreografia Como foi o caso recente de Magnetic Do Oilets Que foi justamente isso Eu achei a música legalzinha Quando eu vi o MV Mas na hora que eu vi a coreografia Eu viciei Eu tô sentindo que essa música do TXT Ela vai crescendo Ela vai crescendo na minha mente Ao longo do tempo Até porque Ao longo desses quase 10 anos Fazendo vídeo pro YouTube Eu já comecei a entender mais ou menos Como é o meu processo mental Pra absorver música nova Então eu tô sentindo Naquele Primeiro contato É Ai é triste demais Pro meu gosto Aí passa um tempo Eu vou gostando Eu vou gostando Ai isso aqui Não duvido nada Esta bendita música Terminar no meu top Favoritas do ano No final de 2024 Tá Eu não duvido nada Como teve casos também Ano passado De músicas Que eu não dava nada Quando eu gravei o react Mas depois de um tempo Fiquei Apaixonado Dois exemplos Né XG Que eu lembro que Eu gostei inicialmente Muito mais de Left and Right Do que Shooting Star E no final das contas Meses depois Quando chegou o final do ano Eu tava gostando mais de Shooting Star Do que Do que Left and Right O próprio caso do Stray Kids também Que tinha S-Class Tinha Megaverse Tinha Hall of Fame E dessas três E tipo As duas que eu mais gostei do álbum Tinham sido Hall of Fame E Megaverse E sendo que Hall of Fame Foi a minha favorita de todas Tipo no meu primeiro contato E quando chegou E quando chegou o final do ano S-Class Tomou conta Da minha cabeça Tá ligado E Megaverse Também foi crescendo E hoje eu não consigo Passar o meu dia Sem pensar pelo menos Uma vez na vida Welcome to the Stray Kids Hot Megaverse Eu tô rouco Deixa pra lá Megaverse Tipo Um amor Um amor Um amor Então Eu acho que Eu vou começar a gostar Bastante dessa música Ao longo dos próximos meses Final do ano A gente vai ter certeza Disso ou não Beleza? Mas é isso Não é à toa Que eu vou até colocar Na minha playlist do dia a dia Tá? Não vou botar na playlist Candidatas ainda Pro final do ano Mas eu vou botar na minha playlist De dia a dia Vou ver os reactzinhos aí E eu tô sentindo Que o caminho tá indo Vai pra esse lado Tá? Mas é isso Obrigado pela sua companhia Nesse vídeo Gente Até a próxima E eu fui Tchau, tchau